Vou apresentar a bolsa Vivi pra vocês. Aba, temos um bolso externo, na aba ainda um bolso menor com tela e dentro um compartimento com tela. Essa aba, quando você abre a bolsa, ela não cai porque tem uma trava na lateral, tá? Nos dois lados. Dentro, repartições com tela e sistema de fechamento alça.